. 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 tá saigado daquele modelo, aí agora é só esperar fritar, já tem mais vídeo aí, vou deixar ele bem daquele jeito, bem torradozinho mostrar a vocês aí, guarde aí, pessoal olha aí, o cabalozinho tá daquele jeito, deixei assim viu, no capricho chama, desse jeito assim ó, bonitinho, vou aqui comê-lo assim ó, bem fritinho, pra vocês verem aí ó, show de bola viu menino, cuida ficou filé menino, daquele modelo, frito garantido viu, amanhã tem mais vídeo aí, fala só que pesca aí ó, chama na grande valeu, abraço a todos aí, vamos comer comigo aqui, um cuscuz com um robalo, show